Olá, amigos! Hoje vamos jogar Human Fall Flat! Vou continuar tentando ensinar pro meu pai. Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá, Lucas! Você nunca vai me pegar, tá tipo... Eu vou usar minhas três. Neste gameplay, você vai ser quem? Eu vou ser o Miles Morales. Olha aqui pra mim. Eu vou ser o Miles Morales. Você vai ser o Miles Morales. E eu vou ser o Deadpool. Uhul! Como é que levanta os braços que eu já esqueci? Êêêê! Marca a arena. Aí! Então vamos lá, o que tem que fazer? Sobe aqui no barco. Vem cá. Sobe aqui. Peraí, peraí, eu vou cair assim. Ó, você fica aqui atrás, eu fico ali na frente, que eu vou remar. Tá, vai lá. Dá pra se remar sozinho? Sim. Ó, não vamos ali na jangada não, que a jangada é muito difícil de... Olha só esse mapa. Ó, mas não vamos nessa jangada não. Calma aí. Ai, caramba. Vira. Vira... Tá entrando água no barco. Fica tranquilo, não muda nada. Vira... Agora vem comigo. Pra frente. Vai remando. Tô remando. Uhul! 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 Pra onde a gente tá indo? Ó, o que que é aquilo ali? Tem um outro barco ali? O que que é aquilo? Uma lancha? Grita, grita terra vista, vai! Terra vista! Virar, aí pega aqui... Se quer na água, morre ou morre? Sim, ficou muito fundo. Peraí, bota do outro lado. Eu quero ir naquela lancha ali. É pra lá que a gente tá indo. Vem. Agora, ó, você vai ter que me ajudar. A gente vai ter que levar a lancha até a água. Caramba, olha essa lancha que irada. Calma, calma. Ainda não, ó. Me ajuda aqui. Eu acho... Pelo menos eu sempre fiz assim. Ó, tem que colocar isso daqui aqui, ó. Atrás, coloca aqui, coloca aqui. Coloca outra aqui. Eu geralmente colocava atrás, mas vamos tentar uma maneira não. Não, é melhor botar na frente. Sim, sim. Pode soltar. Eu coloco. Penta aí. Isso. Calma. Fazer que nem os caras que mostram a pirâmide. Eles usaram assim, com os seus blocos. Aí, ó. Você vai pegar aqui, ó. Bem aqui embaixo. Pega do outro lado aqui que já tá em pé. Pega desse lado aqui, ó, que já tá em pé. Eu vou pegar do outro. Pega aí. Vai, ó. Levanta, vai. Calma. Levanta. Levanta. Agora coloca pra frente, vai. Tá indo. Não, tá funcionando. Tá funcionando. Não, tá funcionando. Tá indo pra frente. Ah, tá. Pronto, empurra, empurra, empurra. Não, agora, calma, calma. Ah, mena, foi demais. Segura, segura. Vem, sobe. Agora eu vou pilotar. Vai, pilota aí. Não lembra como é que pilota. Lembre. Nós vamos bater. Cuidado. Uou. Onde a gente tá indo? Pro mundo. Vai ter uma... Ali parece ter uma cachoeira. Cuidado. Dá pra lá, não. Ó, esse deve ser o limite do mapa. Sim. Não, lado errado, lado errado, lado errado. Calma. Tá maluco, Romário de Morales. Vira muito, vira muito, vira muito, vira muito. Que música você tá ouvindo aí nesse fone? Ah, é Sunflower. Sunflower. Eu tô segurando. Segura firme, segura firme. A gente tá chegando no barcão. Olha o tamanho dele. Ah, não. Caramba, terra à vista. Não, terra à vista não. Barco à vista. Ai, ai, ai. Não, não. O que é isso? O que é isso, marrom? O que é isso aí? Olha, olha aqui. A gente vai entrar nesse barco agora? Vai. Eu não vou subir aqui. É só você fazer essa... Ih, calma. Olha pra cima primeiro. Bota os braços pra cima. Pula. Não, não pula nessa. Não pula nessa. É mais fácil não pulando, mas tudo bem. Agora pula nessa pedra. Você tá me deixando aqui. Agora pula aqui. Sobe aqui, sobe aqui. Pula pra cá. Vem rápido. Vem rápido. Calma. Eu vou salvar. Eu vou salvar aqui. A gente não precisa morrer não. Eu tenho que salvar. Eu tenho que salvar. Cadê, cadê, cadê? Cadê pra salvar? Você acha que eu vou morrer? Acho. Sou o Deadpool. O Deadpool não morre, cara. Ah, é, né? Agora, desde que eu fico no comando, isso aqui é bem confuso. Caramba, eu tô vendo. Isso é um... Que barco é esse? Barco... Um... Titanic. Barco de container? É um Titanic. Cargueiro? Um Titanic. Caramba. Agora eu tenho que colocar... Não, 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 não. Não mexe, não, mexe, não, mexe. Para, 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 para. Eu tinha que ajudar... Ó. Também quero mexer. Poxa, agora vocês ordenam todo barco... Não, 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 mexe, não, mexe. Eu quero mexer também. Não mexe, não, 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 não. Não, 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 o barco está no caminho certo. O que você está fazendo? O barco está indo na rota certa. Não, 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 sério, sério, sério. O barco está indo na rota certa. Então eu tenho que ficar vigiando. Tá, tem dois motores para frente? Não, só um. Ah, esse aqui está para trás. Não, só um. Está andando? Sim. Você não está fazendo isso não, hein, capitão. Está parado. Sou o capitão mais rurais, eu nunca existo Ó, fica ali na ponta Fica aí nos containers e vê se tá andando Tá andando? Tá Ou eu que tô andando Para, para, fica parado Estamos quase lá Bora Eu sou o rei do mundo Eu posso jogar o barco pelo penhagem? Deixa eu ver esse filme Posso jogar o barco pelo penhagem? Não Aí a gente vai morrer É A gente ia ter que pegar a lancha pra vir até aqui Ai, ai eu esqueci que aqui não tem vidro Eu sou o rei do mundo Dá um pulo, dá um pulo Não dá, eu vou morrer Tá indo mais rápido o navio agora? Sei Ele tá andando, é o ano que eu vou achar, eu sei Ele tá andando Ó, estamos quase no porto, vai Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Tá chegando, é aqui É, vai, vai, vai Porto à vista, senhor Eu sei Peraí, você soltou o barco, vai bater Vamos, vamos, vamos Não, 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 não Ih, caraca, eu tenho que voltar pra lá O que você fez, ô Capitão maluco? É, Capitão mais Morales, ele não é maluco Você não vai conseguir subir ele Ele é louco Ele é louco Você tá indo pro lado errado, vai cair do mapa Ai, meu Deus do céu Puxa esse, puxa, puxa Aí, agora fez a cruz Esse daqui era pra ter ficado reto, ele não ficou Peraí, calma, deixa assim Eu sei Agora, bota os dois pra frente Calma, não Já pode botar Agora eu passo pra ir? Não, puxa um pouco esse, puxa um pouco esse Não, esse, esse, esse Ai, não tá indo Puxa, puxa um pouco Puxei Isso, espera Ah, vamos encaixar ali, ó Na garagem Não, é muito difícil É muito difícil Não é nada É sim Vamos encaixar na garagem Vai virando, vai virando Vou deixar solto, hein Acelera, acelera Agora pra frente Agora vai virar direto Pode vir Vai bater ali na quina, ó Se não for, a culpa vai ser a sua, hein Vai bater na quina e vai encaixar no... Se não for, a culpa vai ser a sua, hein Eu acho Porque o negócio lá não fica parado sozinho, não Ele... Ó, vai bater na quina O que você tá fazendo? Vai, é guerra Peraí, eu tô vendo aqui Ai, ganhei Eu tô vendo aqui esse... Parou, por que parou? Parou por quê? Porque eu falei que ia parar Mas por que parou? Tem que ficar lá no... Mexer no leme Eu vou tentar pular Vai morrer Tu quer que eu tenha? Usa a teia Não, melhor não Minha teia tá com pouco É melhor guardar pra outro momento O que você fez, Homem-Aranha? Acelera esse barco O barco desliga sozinho? Acho que sim Eu tô com pouca teia Agora não vai dar Aliás, se eu gastasse a teia aqui, ó Eu ia gastar muita Uau! Acelera lá Acelera o barco Bota na garagem Se você está gostando desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Só o direito? É O rei não, tá Acelera o direito, vai Acelera, isso Só esse Pode deixar Ele vai bater Não tem problema Ele vai bater Já bateu Isso, pronto Pode vir Me espera Já, eu gravei já Me espera Não empurra o barco, não Não empurra o barco, não Não empurra o barco Você tá empurrando o barco Tô empurrando o barco como? Ai, caiu Ah, beleza Fui para onde eu queria Eu consegui Eu consegui Ó, o barco A gente tá encaixando A gente tá encaixando Falei que ia parar na garagem Bem, agora você vai ter que subir as escadinhas Que que é isso? Olha, a gente vai controlar essa grua aqui Sim, ó Ó Virado, olha Vou puxar isso aqui pra cá Ih, ó, tem um botão O que que esse botão faz? Não, não, não aperta o botão Não aperta Por quê? Não é botão, não é botão Ah, alavanca ali, ó Ó Ó, não, 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 não Ó Não, não Ah, levanta e abaixa, ó Não, não, não Ainda não, calma Abaixa, abaixa, abaixa 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 bem Abaixa bem Bem, bem Mais, mais, mais Não tá encaixando Mas não é pra encaixar Mas foi Agora Ó A gente vai ter que deixar Tem que encaixar no container Tem que enca... Ó, tem que... Tem ali, ó Não tem que encaixar no container Não, tá vendo? Tem um buraco ali, ó Pra encaixar o gancho ali Não dá Ah, deve dar Ó Aí, calma Se ele ficar assim é muito baixo Calma Ó, se segura ali Se segura Se segura Peraí Ó, pular e segurar Pronto Tá segurando firme? Firme Fica aí, fica aí Tô segurando Agora vou colocar pra frente Isso, tá indo Pra mim e vanda Ih, mas aí eu não vou conseguir chegar lá do outro lado Não? Não tá indo Vou colocar mais alto Calma, tá indo sim Só que tá indo muito pouquinho, muito pouquinho Eu não vou Não vai não? Foi? Calma Tá quase Foi Solta Calma, calma A minha cabeça Ainda não salvou Pronto Ainda não salvou Onde é que salva? Ainda não Eu acho que é aí Vai indo Mas é pra onde? Não, ó Pra direita Vira pra direita Ih, mas... Vira pra direita Não, não É pra direita Não, não Tem um secreto aqui Você não sabe Tem um secreto aqui, ó Eu sei, não tem Ó, o que que é isso aqui? Uma parede qualquer Não, ó Tem um secreto aqui Você não conhece Não tem secreto Não tem secreto É, por isso que eu falei Que era bom, hein, cara Tira aí esse negócio Que eu vou poder basar Ih, cai, calma Ih, calma É só você voltar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar subir por aqui Tá bom, vem Vem, vem, vem Não, vem, não deu Eu tô com bocateia hoje Salva aí, salva aí Essa água tá meio dura, hein Salva aí Peraí, onde é que salva? Vai pra frente Nessa pontezinha Lá na ponte? É Salvou, já Salvou nada Salvou sim Você viu salvando? Você acha que eu me matei Ih, agora eu não sei subir aqui não Não, não é assim, ó Ó Siga as instruções de Maio Morales Não é pra fazer É pra me matar? Não Fiz errado Não, não repita Como o Maio Morales fez agora Tipo, ele sobreveu Sim, ele é o Homem-Aranha Ué, mas E agora? Como é que eu vou passar aqui? Não é pra ele Calma É assim, ó Já tô Você vai ter que vir pra cá Por essa grade daqui, ó Tu vai ter que vir pra cá Por essa grade aí? É É agora, tu vai me ajudar aqui Não pega outra caixa Me ajuda aqui abrindo a porta Abre aqui a porta Só puxar o portão Tá, vou tentar empurrar ele Acho que não deu muito certo Vai Não, puxa Por outro lado Empurra por outro lado Por outro lado, é Sai da frente aí Não precisa da caixa não, ó Aqui é que tem mais Tá fechando sozinho Não tá, não Tá sim Não tá Acho que eu que esbarrei É uma bola Agora me ajuda aqui, ó A gente vai fazer uma escadinha Escadinha? Escadinha Ó, nem presa de escada, ó Só presa de uma caixa Duas? Uma só Uma tá bom Uma tá mais que bom Uma tá mais que bom Não precisa de tudo Não precisa mais de tudo Você consegue Eu não consigo Eu não sou mais Morales Vai, vai, vai Agora, ó Pula Vou botar os braços pra cima Ai, não Ai, minha cabeça prendeu Ai, olha isso Minha cabeça prendeu Eu não consigo sair daqui Socorro Socorro Eu vou te puxar Me dá as perninhas Me dá as perninhas Pega, pega, pega Vai, puxa Puxa Não tá vindo Coloca pra cima Não tá vindo Não, me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Eu vou passar o couve Me solta Me solta Tô tentando Tô tentando Te puxar Não vai funcionar Me solta Me solta Ah, droga Já era, morreu Solta, não Eu tenho uma maneira Fica longe Tem que resetar Reseta aí Se mata Cadê? A gente precisa de um ferro Eu tenho uma maneira Pra distorcer isso aí Eu tenho uma maneira Só que eu tô montacionando Eu vou dar low check point Low check point? É Tá bom, vai Ih, caramba, é lá atrás, ó Que lá atrás? Ih, caramba, tem que passar tudo de novo Não, não é tão lá atrás Ó, traz a caixa Pega a caixa Vai precisar pegar a caixa de novo? Vamos pegar Vai ficar melhor Vai ter mais caixa Ah, tá fechado A gente já tinha aberto Não, porque quando a low check point recebe Quando você tinha conseguido subir ali, né, pai? É Eu falei pra tu pegar a outra caixa Mas deixa, assim dá Assim dá Aí só, depois eu pego a outra Ó, vou colocar já uma aqui, ó Aí tu vai colocar Uma do lado da minha Pra quê? Não precisa Do lado da minha A gente já conseguiu sem É mais fácil Do lado da minha Coloca uma do lado da minha Pronto Agora você vai me ajudar a pegar essa daqui Essa daqui parece de duas pessoas Aí Segura do outro lado Do outro lado Vai Levanta Tá caindo Tá segurando errado, pai Calma, agora vai Foi, foi, foi Assim vai ficar mais fácil Vou ver se eu não fico com a cabeça presa agora Seu cabeçudo Deve ter sido por causa desses fones de ouvido É Pior é que deve ter sido mesmo Ah, pode entrar nessa água, tá? Eu tô nela e não morre Tem que entrar nessa água, na verdade Tem que ir por aí Hum, essa parte é legal, essa parte é legal Vou por aqui, ó Não dá Ah, eu tô entrando no mundo não Vem, tô precisando só Vem, sobe aqui no barquinho É difícil Sobe aqui no barquinho, sobe aqui no barquinho Ih, olha que legal, tem uma corrente Sobe no barco Sobe no barco Vai soltar a corrente? Vou pra gente poder andar Tem, tem corrente, tem que ter correnteza aqui? Correnteza? Vem, vem, fica aqui na frente Ih, ó Fica aqui, não, fica aqui Ih, macarena Não, fica aqui Ah, é assim que dirige esse barco Segura essa corda aqui Não, não é pra me amassar não Então vamos lá, vamos tentar Vamos Solta a corrente Tá, vou soltar Ah, foi E agora? Agora fica aqui na ponta Tem que ser pra esse lado aqui Ih, vai afundar Não, fica travando Agora, pula Foi Tem que ser de dois? Não, 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 prisão Ó, e você fica nesse botão daí Tá, tá, vamos fazer aquele do save então Sim Ih, acho que não foi suficiente Foi assim Pula Ah, deu Boa Vai lá Liguei Tá chegando aí Bata mais pro lado Não, tá de boa Ele vai até bater Spider-Man Spider-Man Vai gravar aí? Aham Aonde? Ah, essa parte é legal Salvou Salvou? Salvou Então vamos lá Deadpool não morre Ele respalma Ó, você quer ir pelo parkour ou pelo barquinho? Pelo barquinho é muito difícil Você quer tentar ir pelo... Pelo barquinho é mais difícil que parkour? Não é possível Eu acho, pelo menos Não é possível Então, ó Sobe no barco, sobe no barco Eu vou colocar o remo lá dentro Ó, segura o remo, segura o remo Peraí Segura o remo Peraí Segura o remo Ai, não Me espera Vem, vem Agora Fica aqui na pontinha do barco Vou tentar remar Tá rodando Eu sei Você quer tentar remar e eu vou pelo parkour? Não, vamos lá Eu tô tentando empurrar Pode traste aqui Pra lá Lá naquele onde eu tô olhando? É Pra lá? É Tem que subir no barco ou tem que ir na areia? Subir no barco, eu acho Não dá pra fazer só com remo Eu nunca fui de remo Eu sempre vou pelo parkour Nunca Tá, então vamos lá Vamos tentar pelo parkour Tá, então a gente vai ter que ir pra cá Não Vem pra cá Não, parco Parcour, né? Fum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum 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 Já ri É bem x Só acabar aqui Fala lá Você é uma heranha Você é uma heranha Chega lá Até eu ri Pra você ver o grau de dificuldade que é Não consigo pular no primeiro Ah, o primeiro é só tu É, o primeiro é fácil Fala lá Sempre erro É, ó Ó Olha pro Miles Olha pro Miles Isso Agora coloca pra baixo Isso Agora pula Lê Agora, ó Pula pra cá Calma Deixa eu ver Não vou conseguir isso Você pode pular pra cá Pra cá onde eu tô agora, ó E depois Vim pra isso Boa Agora sobe aqui Ah, a mão tá subindo Vou te ajudar É que só a mão tá Tem uma dessas mãos que tá muito embaixo Boa, boa, boa Agora vem pra cá Peraí Vai indo você Eu tô Ai, tá quase, tá quase, tá quase Qualquer coisa você dá seio lá Tá quase Não morre, não morre Não morre, não morre, não morre Quase que eu morri E... Não morre, Morales Tô quase conseguindo Fazer Né, tipo, vai te salvar Olhei, olhei, olhei Se você está gostando desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Consegui É tempo Record mundial De fazer o Sparkour Hum, quase que eu caio agora Agora eu tenho que pular pra cá Que eu pulo pra cá Salvou Que eu pulo pra... Caraca, eu perdi um braço Eu perdi um braço Agora eu não consigo subir Eu perdi um braço Meu braço voltou Meu braço tá de volta Ó Já se matou? Não, eu posso entrar aqui Não, mano Ah, foi Agora deixa aí Hum, deixa aí Você tem que pular Naquela... Nessa pedra, é Vai, eu acredito Não, eu acredito Não ia dar, eu não ia conseguir Tá dando pra andar aqui É, só que você vai morrer daqui a pouco Tá dando? Ah, é porque tem mais áreas que não Tenta o mais profundo possível Aí Agora, calma Eu vou puxar aqui o barco Essa fase é grande, hein? Aham E não é a última Aí Agora vem Entra aí Me espera Tem que tirar esse ferro Ou tem que trazer... Não Não vai precisar dele? Não Tem certeza? Tem Agora vem cá, rápido Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá A gente tem que colocar pedra aqui Tem que colocar pedra dentro do barco? É Cadê o ar? Pra ele poder afundar Afundar? É, pra ele passar por baixo Não, você... Tá Funciona com você Não, não, não Pode ficar aqui Vem cá, vem cá Que aí é menos pedra Adeus Ih, parou aqui o barco Vem pra esse lado aqui É pra cá Vem cá Não, mas ó Me segue Siga-me Siga-me A gente vai morrer Tem que ir bem pela pontinha Cadê a praia? Cadê a... Ah, aqui ó Vem cá Vem cá Vai morrer Não vai É só continuar pulando Não É só continuar pulando Pula, 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 pula Boa Tipo, você morre de... Se focar nisso, entendeu? Calma Calma Não foi ainda Não, não, não Pode ser uns cada vez Depois que a gente vai voltar Eu sou bom desse... Ai, caraca, minha mão ficou presa Minha mão tinha ficado presa Calma, deixa eu subir aqui de novo Vou fazer isso de novo, calma Calma Caraca O ruim é que o negócio ali de cima também fica balançando Isso é que atrapalha Consegui Agora, ó, só segura, não precisa balançar não, só segura Fica segurando Vou te levar lá pra cima Pra onde? Lá pra cima Fica tranquila, é essa a fase Olha, que legal Aí depois lá em cima você vai ter uma alavanca e você vai descer Você vai usar pra descer Você vai usar pra descer Você vai usar a alavanca pra descer Pra eu pegar Ah, entendi Mas você não precisa balançar não Tá bom? Você não podia se balançar? Tá mais divertido Se taca Se taca Se taca Vai, tá quase Ih, eu vou bater na montanha Fica tranquilo, vai Vou subir pela montanha Anda, anda, anda Continua andando Continua andando Continua andando, não solta ainda não Não solta ainda não? Pode soltar? Pode soltar agora? Pode, agora pode Tem certeza? Pode Soltei Agora você vai usar essa alavanca pra descer Vai usar essa alavanca pra descer o bonde É Ah, eu tinha esquecido que a alavanca ficar presa Não Aí eu podia ter pulado e pego É, eu deixei ali Olha, eu tô no corcovado Não, só porque você tá Acho que é a corrente que tá batendo no chão É Tá quase aqui Daqui a pouco você vai ter que... Não, você nem precisa mexer Você nem precisa mexer Fazer tudo Você quer fazer? Você quer me ajudar ou eu me ajudo? Eu não, eu puxo você, vai lá Não, porra, é só eu puxar a corrente pra lá Acho que não, hein Entra no bondinho Não? Não É só puxar aqui Não, não, não Puxar aqui e você volta Não Não, volta, volta, sério, sério Deixa eu botar Tá, eu vou botar Eu tô caindo, eu tô caindo Ai, meu Deus, eu tô caindo Quase Pra eu te trollar, quase que eu me trolei Eita, minha barriga não deixou subir Ih, eu vou te atropelar, hein O bondinho tá subindo Vai nada Ih, o bondinho tá subindo Vai nada E essa corrente aqui faz o quê? Não, não tira, não tira Não tira, não tira O que que tá prendendo aqui? Ainda não tira, não tira Tá estranho Ih, tem um farol, tem um bote Não tira, não Passa lá no bote? Não, não, não Não vai no bote Deixa no bote Não, não, não A gente vai precisar do bote, não vai Pera aí Deixa eu mexer aqui Não, não, não Sério, para Tá quase Vamos lá Só um pouco Vem, bondinho Tô no corcovado Tá quase Esse bondinho é bem lento, né Podia ser um pouquinho mais rápido Agora Falta muito para acabar essa fase? Fica segurando o bote Mas não vai na água com ele Fica segurando ele na terra Não, tá quase acabando a fase Segura ele na terra Na terra? É Você fica na terra segurando Mas não sobe nele Não sobe nele Fica aí, segura Puxa um pouquinho ele Puxa um pouquinho Eu vou cair Aí, fica aí Fica aí Tá Olha o que eu vou fazer agora Tô olhando O que você vai fazer? O que é isso? Ué? Ué? Ah, tem que soltar Solta o... Não sei Eu lembrei É assim, ó Olha que louco Olha que legal O ruim é que esse bondinho é bem lento Mas acho que quando não tem pessoa Ele é mais rápido Tá meio difícil Encaixa aí, ô Morales Tá meio difícil O Homem Aranha Tá cansando minha mão aqui Segurando esse bote O Homem Aranha ainda tá na escola O Homem Aranha ainda tá na escola Aí, foi Vai lá Tá pronto? Tô Eu acho Uá Vira ali, vira ali pra ver o que vai acontecer Caramba, olha Pô, estourou a represa Que irado Mas a água não tá descendo Tá sim É porque não vai acabar a água daqui Sobe no bote Sobe no bote Sobe no bote Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe nele Sobe nele Segura, segura Segura no chão Segura no chão Eu não sei segurar no chão Isso, boa Meu Deus E agora? Fica aqui Eu tô caindo no bote Não, não, não Calma Subiu no bote? Não, tô subiu no bote Segura no chão Segura no chão Não solta Tô segurando? Sim Não solta Olha aqui, louco Não solta Oh E agora? Tem que ficar na outra ponta Vai, tá quase Não, não Não, não Fica na outra ponta Isso Ai, meu Deus Cadê? Ai Vai na direção certa? Não O que você tá puxando o bote? Você tá puxando o bote, ô Vamos lá É agora É a parte mais legal dessa fase Todo o esforço só pra essa parte E vai parar ali Ai 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 A madeira tá atrapalhando A gente vai conseguir Você tá todo torto Vamos lá Guia, guia Você é o guia do bote Vai Vamos lá Tô preso Tô tentando puxar também Pula, pula Ai Vai virar Segura Não solta Não solta Tô levando o bote pra mão Não solta Ah Tá deslizando Não tô entendendo nada O que que tá acontecendo? Ai 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 Agora vir pra cá Vira, vir o bote Ai Aqui Tem uma praia Traz o bote pra praia Não Agora ó Olha o que a gente tem que fazer Salvei o bote Olha o que a gente tem que fazer Ih, peraí Tem Tem Cadê você? Eu tô no bote ainda Você pode cair aí Eu salvei o bote Boa Certo pra nada É Meio que isso Meio que não é Agora essa parte foi muito difícil Ai não Não Tem coisa de primeira Não Não Eu não estava preparado Não valeu Tem que Tem que ser um mito pra completar Muito Muito nada Isso é fácil Vai pular ali Aqui em cima Só isso Só que eu já tinha esquecido Vai então Muito fácil né Agora eu vou conseguir Porque eu usei a lei da gravidade Ao meu favor Eu usei a lei da gravidade Ao meu favor Quero ver você conseguir Usei a lei da gravidade Ao meu favor Aqueles que eu tô usando Não Não É o que? Como é que? Não Deu bug Tem que ficar mais na pontinha Sim Tem que ficar literalmente na ponta Bote aqui me atrapalhando Só vejo o bote Tá me atrapalhando Olha onde é que eu tô Olha onde é que eu tô Não vai conseguir assim Não 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 funcionou Que eu queria fazer Mas vai funcionar Vai funcionar agora Vamos subir Pronto Agora vai Olha a minha barriga Olha a minha barriga Caramba não vai dar Tenta por Então né Por início Que você tem que fazer Do jeito Ih não dá Não dá Não dá Caramba Como é que a gente vai fazer isso Quase É porque eu fiz Eu fiz uma coisa errada Agora tu vai ver Que vai funcionar Olha Preste atenção No jeitinho do Lucas Jeitinho brasileiro Jeitinho do Lucas Lucas é brasileiro Então jeitinho brasileiro Aqui ó Fica segurando aqui ó Vai lá Duvida Duvido Duvida Já duvidei Não conseguiu Vagos aí Vai lá Vai lá Não salvou Você tem que Não dá pra salvar Você tem que fazer Então vai Faz aí Não dá pra salvar Ó Vou abrir Ó Presta atenção Ó Ai caraca Lá derraba Ó Ó Vou completar Tá Pera aí Pera aí Pera aí Tem que entrar ali Tem Deixa eu só tentar Mais uma vez aqui Se der deu Se não der Não der Tá Vou ficar aqui na pontinha Pra te segurar Tá Pessoal cai Não faz Não Eu acredito em você Tudo isso Só pra isso Só pra pular ali É só pra gente conseguir Eu caí Eu vi o corpo caindo ali Eu caí Não 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 Eu quero ficar preso aqui Isso Isso Fica aí Aí cê tem que pular Aí cê tem que pular Eu não consigo ficar equilibrado Em nada Ó Cê tem que Ó Faz o seguinte Pula ali você E aí a gente passa Fábio Vai lá Ó Cê tem que ficar segurando aqui Eu tentei Mas não foi Aí ó Vai lá Pode pular Pode pular A gente também podia ter feito Tipo daqui Entendeu Vou pular Fazer um Vou fazer estiloso Vai lá Quero ver Pode pular Peraí Eu tenho que ver Um Vai lá Vai lá Dois Três Sumiu Sumiu da névoa Cuidado Você vai atravessar o chão Uhul Então é isso pessoal Gostaram dessas fases de Hillman's Fall Flat? Querem ver mais? Então comente aí embaixo Comentem também dicas E coisas legais que vocês querem que a gente faça nesse jogo E se você ainda não baixou o nosso app Assista aqui em cima O vídeo que explica tudo o que o app faz Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo Muito obrigado a todos que já baixaram E para ver outros vídeos super heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão E tchau Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista Tchau E aí E aí E aí E aí